Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Final Fantasy VII Rebirth aqui pra vocês. E vamos continuar nossa demo aqui, galera. Por que faltou, né, a gente fazer os informes de batalha aqui, os desafios do Chadler? Então, é isso que a gente vai focar no vídeo de hoje. Se você quiser conferir o resto da demo, já trouxe aqui no canal, né, um conteúdo ontem, galera. Tá no cardzinho lá do outro lado pra vocês conferirem. Vamos nessa então, galera. A gente tem aqui a opção de desenvolver matérias, né, que a gente pode pegar porque a gente completou aqueles desafios que estão pelo mapa ali e tudo mais, né? E ele é por região, né? Isso é interessante também. Mas a gente vai utilizar o simulador de combate, pessoal. Tá aí, ó. Versão 3.1.5. Tá feito o brick. Vamos começar, galera, pelos treinamentos. Depois a gente passa ali pros desafios de cima, beleza? Vamos nessa então. Academia para iniciantes. Cláudio e Barrett. Vamos que vamos. A intenção é a gente jogar um pouquinho mais do game aqui, né, aproveitar essa demo ao máximo. Vamos fazer o seguinte? Tá um de 1 de 3, hein? Interessante. Fundamentos de batalha, né? Eu quero ver bem certinho como a gente faz pra atacar a longa distância com o Cláudio. Não se faça. Precisa de mim. Dê-lhes a ajuda. Vamos fazer isso. Beleza. Enchendo as barras de ATB. Mandei um golpe triplo aqui. GG. A gente tá bem treinado, né? Vamos lá. Vai ser interessante também ver os inimigos que a gente vai enfrentar aqui, né? Vai ter alguns inimigos diferentes. Ó, inimigo voador. Seleção de alvos, tá? Se eu já sei. Aqui, ó. Trocar personagens. Beleza. Só ensinando ali os combates. Eu tenho isso. Tá. Beleza. É só que vai ter um golpe triplo. Mas é interessante isso aí do golpe triplo. Eu não sabia. Então, se a gente quiser, aí levantar voo, utiliza o golpe triplo e dá a porrada em sequência, né? Bom, agora é o que é. Eles deram uma boa reformulada, né? Nesse sistema. Nesse sistema. Você conseguiu isso! Minha turno. Até a próxima. Agora, isso era algo ali. Vamos partir para o próximo aqui. Treinamento de combate do Cloud. Será que vai ganhar essas matérias mesmo? Ou eles estão dando essas matérias aqui para a gente? Só para a gente utilizar na demo, né? Porque tem algumas mudanças, né galera? Então, pode ser uma coisa, pode ser outra. Vamos fazer aqui o do Cloud. As mesmas batalhas, será? Ah, um de um de dois, é menos, né? Ok, ataques básicos. Não vai ser maluco. Isso vai acontecer. Vamos! E agora? Aplausos. Você está morto! Aplausos. Você está morto. O seu 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 seu. Você está morto! Muito bem. Aplausos. Um, tudo bem. Nada mais doido que euoshi. Cadê? Aplausos. Você está morto! Temos uma matéria de fogo com a estrelinha, né? Então eu acredito que ela esteja no máximo. A princípio. É, isso aqui faz parte do tutorial, né, gente? Bom, mas vamos nessa. Vamos fazendo com todo mundo. A gente batalha mais um pouquinho aqui. Bom, o Barret é legal sair direto na sobrecarga, mano. E aí agora... A gente enche as duas barras. Beleza. E manda aqui, ó, um carga máxima. Que delícia, hein? Que delícia, galera. Que delícia. A gente tem uns costumes, né, pessoal? A gente vai pegando. Quem zerou o remake sabe do que eu estou falando. Tem uns cacuintes que a gente vai pegando. Então a gente utiliza meio que sempre as mesmas habilidades. Nas situações parecidas, né, e tal. Isso é normal. Eu tenho algo só para você. Quero mais? Pegou uma munição especial aqui, velho. Ok. Interessante isso aí da munição especial. O que será que isso aí faz, mano? Deve aumentar o dano, né? Você viu-me em ação? Uma habilidade interessante. Vemos aí a eletricidade com a estrelinha. Vamos indo, vamos indo. Temos aqui agora a Tifa. Não joguei com a Tifa ainda no Rebirth, né? A gente fez a parte ali do Cloud, a Aerith e o Red, né? Bora, Tifa. Ah, olha, se a gente segura o quadrado, ela manda o cara para cima, velho. O dano é imensurável, onipotência. Que delícia, hein? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Ventania reversa, galera. Aqui. Caraca, mano. Se no ar você segura o quadrado, ó, porrada para baixo. Legal, hein? A Tifa é a personagem mais legal também de jogar, né? Por quanto você luta livre ali e tal, né, mano? Aquele boxe maluco. Eu acho sensacional. Vamos lá. Especialista em atordoamento. Tifa tem diversas habilidades que aumentam o multiplicador. Como o gancho, turbilhão, onipotência, ascensão e queda, que são as habilidades do poder imensurável, né, galera? Do triângulo. Use o golpe focado ou explore a vulnerabilidade do inimigo para atordoá-lo. Tifa tem diversos habilidades do inimigo para atordoá-lo. É tudo bem? Meio de perto? Tifa tem diversas habilidades do inimigo para atordoá-lo. Tifa tem diversas habilidades do inimigo para atordoá-lo. O atordoamento, né, com os ataques dela. E aqui, ó. Aqui vai aumentando. Aumentando, né? Oh, poupamos a matéria de chakra. Essa é a maneira de fazer isso. Beleza. Vamos lá. Pregamos aí a matéria de gelo. O que mais tem pra gente fazer aqui? A Aerith dessa vez? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos com a menina. Vamos ver, vamos ver. Quero dar uma olhada também na transmutação dos equipamentos e tal. Vou segurar o quadrado logo de cara aqui, galera. Ok. Isso vai fazer. Beleza. Você está procurando por mim? Eu vou manter a minha distância. Tem uma espécie de gelo. Gol demais, mano. Uma tormenta arcana. Saque elétrico em área, né? Vamos lá. Deslocamento arcano. O que mais gente tem aqui? Você? Pegue-os! Salam! Aqui! Você vai ver! Isso vai fazer! Desculpe! Até mais! Matéria de vento... Com estrelinha, né? Interessante mencionar isso também. Vamos pro Red agora! Cara, o Red a gente não sabe ainda tanta coisa, né? Vamos conhecer aqui, então. Bora conhecer esse garotão aí. O design dele é muito foda, mano. Muito foda mesmo. E as músicas que toca, né, galera? Ó, trilha sonora de Cosmo Canyon, né? Foz... Isso é sensacional, mano. Daqui a pouco vem a flautinha, né? Mas vamos lá. Aperte o quadrado para avançar contra adversários ou segure o botão para executar um golpe em turbilhão que atinge vários adversários. Segura ele e faz esse circular, então. É isso, né? R1 pra bloquear e enxergar de vingança E quadrado depois de bloquear um ataque Pra executar retribuição e saltar sobre o alvo Vamos tentar Ai Vamos lá Ah, esse aqui é o salto, né? Desapontante Esse é o salto, beleza Cara, ele é bem veloz, né, mano? Esse modo vingança aqui, galera Ah, beleza Vamos mudar aqui uma postura de guarda Se ele acerta algum ataque, a gente dá um counter, é isso? Vamos tentar de novo Saquei, saquei, galera Oh, legal, hein? Legal, mano Mecânica muito interessante, né, cara? Um personagem bem diferente do outro Isso até anima a jogar, né? Porque tem tanta coisa nova pra gente ver E isso aqui Ainda tem a Yuff Que eu ainda nunca nem joguei A gente vai... Tá fazendo essa semana uma seriezinha do Intergrade, né, galera? Da Intermission, na verdade E tem também o Cate Sif, né? Que só tem nesse jogo aqui Vamos lá Tá Ó, as presas de Sifão aumentam nossa vida Absorvem pontos de vida Legal Legal, então Ensinando ali o modo de vingança, né? Caralho, mete o girocóptero aí, Red Que isso, galera? E... Essa luna não é crescente aqui Oh, meu Deus, velho Isso é lateral É o gira-gira E finaliza, né? Ok Pô, legal demais o Red Gostei demais da gameplay dele também Não sei se eu deixaria ele no grupo, mas... É uma ótima opção Matéria de PM Plus com estrelinha Olha aí Olha aí o que veio pra gente E a gente tem aqui o treinamento de Sinergia, né, galera? Bora lá Então testar a Sinergia Isso é legal também, né? Abre muita habilidade, velho Eu já vou começar assim, ó Ações de Sinergia Ao defender com R1 Você pode se juntar a aliados Para executar diversas ações de Sinergia O uso dessas ações não consome cargas de VTA Quando são bem-sucedidas Enchem a barra de VTA Então se a gente fizer aqui Chuva de balas Você está pronto Pronto? Pronto? Vamos lá Pronto Quero ver se você vem me atacar, meu querido Quero testar o negócio Você está pronto Já era Não deu Mas eu quero ver o que é aquilo ali Agora, aquela espadada do Cloud com a Tifa ali, véi Dando um absurdo, mano 1.200 e pouco apareceu É isso Vamos lá Aí as habilidades, né, galera? Olha só Gaste comandos de VTA marcados com... Ah, tá Um comando que tem essa barrinha ali É o que enche a habilidade de Sinergia dos personagens Entendi, galera Além de causarem um dano tremendo, essas habilidades também aplicam ótimos benefícios como aumento de nível de limites especiais, pontos de magia ilimitados e aumento na duração do atordoamento de inimigos Que é legal também, né? Legal demais Entendi O Barret manda pra gente e a gente finaliza ali Isso vai fazer E questão de habilidades aqui, galera Deixa eu dar uma olhada Liberou alguma coisa? Precisa de mais um pouquinho? Ah, tá Aqui precisa de três, né? E cada um faz uma coisa, né, galera? Olha só Tem os benefícios ali, né? Bora usar esse primeiro aqui E pra isso a gente vai precisar Ó, reparem Todas essas habilidades, elas nos dão uma barrinha, eu acredito Então vamos usar aqui um disparo focado naquele campeão ali Que deu uma barrinha mesmo, né, galera? Legal de ver Então, ó Acompanhando de luta Pô, sensacional, véi Sensacional, galera Aumenta sempre uma barrinha? Sempre uma, né? Sempre uma barrinha Pô, interessante, mano Interessante A gente vai aprendendo a mecânica do game aqui também, né? Eu não tinha certeza ainda de como funcionava Com isso a gente ganhou aí O orb de matéria Do bloqueio eficiente Também upado, né? Bom demais Vamos lá então, galera Galera, né? Informe de combate Kenjunon, tormenta branca Bora colocar o nosso grupo aqui Que a gente tá jogando mesmo Atiu Nem vou trocar as matérias Não precisa Deixa assim mesmo Esse monstro da direita ali é bizarro, né, mano? Descubriu 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 Don't overdo it I'm coming No, too much I'm gonna go for it now Minecuff, it's your turn now Make the most of it Watch this That's it There it is, huh? Take the lead So it's my turn? You've got this Ready when you are It's over Got you Let the heavens win Let's go Keep it together I'm coming I'm coming Ha! 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 Deixa eu dar uma olhada aqui Todas também Hã... Nos concedem, né? Thank you Bora utilizar aqui então, galera Uma habilidade sinergia Fogos de artifício Wow Tronit Don't give up now, you die Finish it It's all for you Tando bem alto, né, galera It's over It's over It's over Come on I think you're all Enough This one's for you Come on Brace yourself Take them down Ah, my turn That'll do I'll keep my distance If I were you Magnifico How was this? It's over Time That's why It's over Is over You can see Bom, já que eu saí sem querer, deixa eu dar uma olhada no negócio. Deixa eu aproveitar pra ver um treco aqui. Essas matérias que eu ganhei, com a estrelinha, elas já estão upadas? Não, elas não estão upadas. Elas estão normais. Aí me enganaram bonito, hein? Me enganaram bonito aqui, galera. Deixa eu ver aqui, então, o transmutador de itens. A parte de equipamento aqui, né? Tá tudo bloqueado, porque o nível de criação tá no 1. Entendi. Então eu teria que fazer mais outros itens. Pra upar ali o meu nívelzinho, será que é isso? Dá pra gente tentar, né? Pra tentar deixar no 3 aqui. Deixa eu ver o negócio. Ok. Temos 3 posições mistas. Ficou muita coisa, não. Ah! Cada item que a gente vai fazendo, a gente tá aumentando o nosso nível de criação. Então criar o mesmo item não nos concede absolutamente nada, né, galera? E aqui, a gente consegue criar esses acessórios? Exatamente. Olha só. Olha só que interessante, galera. O mesmo acessório, né? Esse aqui é o acessório que a gente já tem. Munhaqueira do poder, chocolate à prova de balas e tal. A gente até pode criar se a gente quiser. Né, pessoal? Não vai ter pra criar tudo, né? Mas dá pra gente criar. Então vamos criar aqui. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só. Aí se a gente cria o mesmo, não adianta. Mas se a gente cria outro, já vai ali pro 2. Depois vai pro 3, né? Ok. E aí a gente tem aqui a possibilidade de criar algo melhor. Olha só. Aumenta em 3 o máximo de PM. Então tem um bônus a mais no equipamento. Olha só. 250 o máximo de pontos de vida. Legal de ver isso aí também, galera. Bem interessante, viu? Bem interessante. Gostei, mano. Eu gostei. Achei legal. Achei sensacional. Bom. Qualquer coisa que eu posso fazer para você, por favor, deixe-me saber. Eu estou sempre feliz por ajudar. Cloud. Obrigado ao... Eu convido-te a você para dar uma olhada. Simulador de combate. Bora continuar. Conquistador aéreo. Time padrão aqui. Não vou pegar alguém que é longa distância também. Tem pra quê? Só bora, galera. Só bora. Vamos ver. Olha o rapazinho ali. Dá pra gente parar o rolê deles, se a gente quiser. Então é a minha turnê? Por que você não levar o caminho? Vem quando você quiser. Vem. Ficurado. Eu tenho isso. Nevasca. Sapizete. Sapizelete, né? Na verdade. Beleza. Tô doado. Dá pra gente usar aqui o Maero. O Saquizelete. E aqui dá pra gente colocar... Vou pro lateral. Isso. Foi quase, hein? Tô tomando um aero ali. Tô tomando um aero ali. Aqui ele vem! Eu vou cuidar disso. Vamos, time! Você é minha agora. É tudo pra você. Viva pra mim. Enfim da vida! Tchau! 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 O que está com você? Então é a minha turno? Minha turno! Vamos então! Eu não vou fazer isso. Está terminado. Ela nunca está em dúvida. Tenha-os juntos. Eu vou cuidar deles. Desculpe por isso. Você pode fazer isso. Você está pronta? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Pegá-los! Vamos fazer isso. Agora, pessoal, a gente está com esse desafio aqui bloqueado, né? A gente precisa enfrentar nove inimigos da região de Junon. A gente enfrentou sete. Então, vamos atrás, né, galera? Desses inimigos que ficaram faltando aqui como requisito para a gente desbloquear esse desafio. Vamos ver onde eles estão, né? Vamos ver onde eles estão, né? Vamos ver onde eles estão, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a gente avista aí os inimigos. Teste, eu não acredito. Como é que são as minhas torrentes? Vamos ver. Vamos lá! Vá aí! Vá aí! Sem nada a fazer! Dá para a gente fazer algo nela? Será que dá para fazer algo nela ou é só no jogo final? Pode ser que seja a torre de reconhecimento da área, né? Ai, fotinhos. É, não rolou nada. Dá para descer, inimigo aquático, daqui a pouco. Legal, hein, pessoal? Dá para chamar o Chocobo aqui na água também? É o quê, rapaziada? Que maravilha, hein? Bugzinho ali, mas nada demais. Para dar aquela nadada gostosa, né? Inclusive, tem um baú aqui. Olha que interessante. Baúzinho. Brincos da matéria de PM. Como assim brincos da matéria de PM? Tem alguma outra mecânica? Deixa eu dar uma olhada. Brincos da matéria de PM. Olha isso, cara! Que maluco! Permite o uso do último nível da matéria de PM Plus. Aumenta em 30% o PM. É o quê, mano? É um acessório que já tem uma matéria embutida. Caraca, velho. Sensacional, mano. Sensacional, galera. Legal demais. Será que dá para ir mais para lá? Vou testar o negócio. Deve ter um limite aqui, né? A gente não vai conseguir fazer toda a volta. Canhão de Junon lá, pô. Que maluco isso, galera. Que maluco. Não é possível ir além deste ponto. O jogo proíbe, né? Ah, vamos voltar, então. Dá para a gente subir aqui mesmo? Onde será que eu vejo os informes? Se foi liberado lá, galera. Simulador de combate. Ah, continua bloqueado, cara. Está faltando ainda dois inimigos para a gente enfrentar. Onde é que eles estão, cara? Meio estranho, né? Meio estranho, né? A física aqui do Chocobo subindo, mas... Quem liga? Será que dá para subir nesta parede, mano? Não com esse Chocobo bem específico, né? Pelo visto. Mas tem algo lá para cima, né? Olha, um baúzinho ali, pô. Está sendo coisa escondida, até, viu? Estou surpreso. Em Sharp dos Ventos Vivantes. Um acessório muito bom, né? Para a gente já começar a batalha com barra de ATB, né? E, galera, quem sabe nem aquele desafio esteja disponível aqui nessa demo. E eu estou procurando aqui, né? Os inimigos, e eles não existam aqui na demo para a gente. Então, daqui a pouco é isso também. Por isso que eu não estou achando, né? Que eu virei já três vezes o mapa e nada. Deve ser isso. Mas é isso, então, galera. Não deu para finalizar, né? Todos os informes, todos os simuladores de batalha ali do Chadley. Por conta disso, né? Não tem como fazer nessa demo aqui. Eu achei que dava, né? Porque como estava presente, achei que ia dar. Mas não foi bem o caso, né? Mas tudo bem. Tudo bem. O jogo está um espetáculo, cara. Está muito legal. Muito legal mesmo de jogar. Estou curtindo bastante. E, galera, se vocês gostaram também, é muito importante que vocês deixem o like de vocês aí. Que vocês se inscrevam, caso não sejam inscritos ainda. Sejam muito bem-vindos, inclusive, né? E a gente vai se vendo por aí no canal, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais. E aí